Os seus olhos estão cheios de amor Nossas vidas estão unidas pelo Senhor O Senhor me ungiu, me deu forças pra te encontrar Me mostrou o caminho, meu sonho mais lindo Meu porto seguro no mar Nos teus olhos encontro o encanto do olhar Minha vida criada em Deus pra te amar Dos meus sonhos nasceu Nossa história de amor Nos meus sonhos nasceu Nossa história de amor Num milagre de amor O Senhor nos uniu assim Nos sorriu com a emoção De um só coração pra sempre O Senhor me guiou, me deu forças pra te encontrar Me mostrou o caminho, meu sonho mais lindo Meu porto seguro no mar Nos teus olhos encontro o encanto do olhar Minha vida criada em Deus pra te amar Nos meus sonhos nasceu Nossa história de amor Nos teus olhos encontro o encanto do olhar Minha vida criada em Deus pra te amar Dos meus sonhos nasceu Dos meus sonhos nasceu Dos meus sonhos nasceu Dos meus sonhos nasceu Nossa história de amor Nossa história de amor Nossa história de amor 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 Que alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim Que eu não sei como explicar Jesus me permitiu chegar muito mais perto pra viver Tudo que parecia ser somente um sonho de amor E agora uma chama se acendeu aqui dentro do meu peito Que faz meu silencioso coração gritar bem alto Chamando por você Meu sonho de amor Meu sonho de amor Deus fez você pra mim Por onde quer que eu for Por onde eu for Jamais vou te esquecer Meu sonho de amor Eu vou te esquecer Te descobri No momento em que eu abri Os olhos do meu coração Pra te enxergar Pude sentir Que alguma coisa aconteceu Aqui dentro de mim Que eu não sei como explicar Jesus me permitiu chegar muito mais perto pra viver Tudo que parecia ser somente um sonho de amor E agora uma chama se acendeu aqui dentro do meu peito Que faz meu silencioso coração gritar bem alto Chamando por você Meu sonho de amor Meu sonho de amor Deus fez você pra mim Por onde quer que eu for Por onde eu for Jamais vou te esquecer Meu sonho de amor Jamais vou te esquecer Meu sonho de amor Eu vou te esquecer